Ele significou tudo, né? Foi uma figura dentro do Santos e principalmente na Copa do Mundo em 70, onde ele fez não só o gol, mas foi uma referência junto com outros grandes craques. Carlos Alberto foi um líder, e esse líder que veio com respeito, com carinho dos seus companheiros e de toda a classe de jogadores de futebol. Então, acho que esse símbolo que ficou do capitão, do tri, que é a conquista maior da nossa seleção, fica a lembrança, a lembrança de um grande homem, um grande caráter, um grande jogador e que serve como referência para toda uma geração, para a minha e para essa geração que está iniciando uma vida. É lamentável, mas a gente está aqui de passagem para cumprir uma etapa e acho que ele fez essa etapa com uma forma muito brilhante, muito especial. Então, é lamentável, mas fica sempre a lembrança do grande jogador, mas principalmente do grande homem, do grande pai e do amigo. Obrigado. Obrigado.